Tá passando muito rápido o nosso tempo, né? A gente tá aqui hoje nessa sexta-feira santa recebendo o Frei Rinaldo que tá orientando a gente sobre a importância desse dia, o significado desse dia. Mas antes eu quero deixar um recadinho pra você que se preocupa também com a sua família, sua saúde, você quer sempre o melhor, é claro, você não pode perder a dica sempre da Cooper, que é o leite pasteurizado Cooper, todos os produtos da Cooper, sempre o que tem de melhor pro seu café da manhã, seu lanchinho da tarde, tudo que você precisa pra fazer aquela refeição saudável, aquela refeição gostosa. Tem a manteiguinha que eu amo, seu Benio, pode mandar manteiguinha. Manteiguinha, tem queijo, tem tanta coisa gostosa com mais alta qualidade e aquele sabor pra lá de especial. Então na hora da compra, você tá lá no supermercado, você não se esqueça de colocar os produtos da Cooper no seu dia a dia, tá? Porque Cooper é saúde, qualidade de vida pra você. Não se esqueça que não tem mais sacolinha no supermercado, tem que levar a sacolinha retornada. Vamos voltar a falar sobre a Sexta-feira Santa, cura e libertação. Muitas vezes você tá com problemas na sua vida e não sabe por onde começar, mas pra quem que eu peço ajuda? A ajuda tá dentro da gente? O maior remédio, o maior remédio está dentro de nós, a nossa capacidade de reagirmos diante da situação. Volto àquela ideia lá da vítima ou sobrevivente. Vítima ou sobrevivente. Então o maior remédio está dentro de nós, a nossa capacidade de reagir. Problemas a gente passa, N situações, enfermidades, desemprego, de repente problema de relacionamento conjugal, na família. Passamos por isso, assim. Temos que acreditar, temos que saber valorizar as experiências do dia a dia, aprender com elas, colocar Deus nessa experiência, porque muitas vezes a gente passa por situações complicadas do dia a dia e a gente não sabe onde buscar uma solução, uma pista. Coloque, se tá te cansando ficar de pé, ajoelha um pouquinho, ajoelha um pouquinho, pede na oração, essa iluminação, essa força, essa luz. Aprenda com Jesus hoje, aprenda da morte de Jesus. Ou seja, ele morreu por mim, ele morreu por você. Não esqueça jamais disso. Olha o preço que o nosso pecado, o nosso sofrimento, as nossas falsas escolhas levaram Jesus. Ou seja, a cruz. Então aprenda com isso que ele nos deu a sua vida, por mim e por você. Então reaja diante de qualquer situação. Agora não adianta ficar lembrando só de Deus na hora que o calo tá apertando, não, tá? Ele é pai, tudo bem, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, não é verdade? Temos uma ligação ao vivo. Alô, boa tarde. Alô. Alô. Quem fala? Antônio. Oi, senhor Antônio, o senhor quer falar com a gente? Fica à vontade. Oi? Pode fazer a sua pergunta, obrigada pela sua participação. Pronto. O senhor quer falar? Abaixa o som da sua TV, senhor Antônio, o senhor escuta a gente pelo telefone. Tá ruim? Antônio, São José dos Campos. Pode falar com a gente. Boa tarde, Frei. Boa tarde, senhor Antônio, Deus abençoe. Boa tarde, São José dos Campos, o satélite. Pode falar. Parabéns com isso, da TV Teco 21, que falar sobre a Semana Santa, sobre depressão, sobre a quaresma, que é, eu acho, não é uma imposição que a igreja põe, a igreja propõe. Você quer fazer um momento de reflexão, de mudança de vida? Não é que a igreja, muitos dizem que a igreja obriga a pessoa a não comer carne. É uma proposta, não é uma oposta. Ok, quer dizer, todo mundo fala, a igreja impõe, não impõe nada. Não, 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 é um convite, é um convite, ou seja, você vai ter uma série de celebrações, 40 dias, que foi, recorda uns 40 anos do povo de Israel lá atrás, também foi o período de conversão. A gente recorda os 40 dias de Jesus também, que ele ficou tentado no deserto, venceu o ter o poder e o prazer, soube superar esse momento e nos ensina que através da oração, através do jejum, através da prática da caridade, que são os tripés. Nós temos câmeras aí, ó, as nossas câmeras estão firmadas em cima do tripé. Um só cai, dois caem, três não sustentam. Então, oração, o jejum, a prática da misericórdia, da caridade, são a forma que a igreja, que o evangelho, que Jesus, né, nos ensina como superar os problemas, como vencer as tentações, como vencer as tribulações, as ciladas e armadias do inimigo. Oração, jejum, a prática da caridade, isso é fundamental para a gente sair um guerreiro. Combati o bom combate, terminei minha carreira, guardei a fé. Ok, então. Freia, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final, mas as pessoas estão pedindo aí, a gente deve ter uns 30 segundos, mais ou menos, uma oração para essa sexta-feira santa, uma bênção, se o Senhor puder nos dar essa honra. É claro que sim. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, por tua presença, por tua vida, pelo sugesto infinito, Senhor, da tua morte na cruz por mim e por todos nós, para salvar a humanidade. Que os teus gestos, Senhor, sempre sejam lembrados, não como dor, como sofrimento, mas assim como libertação de todas as opressões, de todo o pecado que possa estar em nosso coração. Jesus é a cura, Jesus é a solução. Que Jesus, nesse exato momento, entre na sua casa, entre na sua vida, libertando você de todos os problemas físicos e espirituais e dando a você toda a alegria de uma vitória que você merece, porque você é filho, porque você é filha de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que Deus abençoe, uma feliz e santa Páscoa para você, Sol, para toda a equipe Band e para você que nos acompanha. Que Deus viva, celebre a vitória de Jesus em sua vida. Você merece. Obrigada, Frei. Ah, é emocionante. Três horas da tarde, Sagrada Família, né? Uma santa e iluminada Páscoa para o Senhor. Obrigada. Os contatos do Frei aqui na sua telinha, pode encher a cabeça dele, tá? Como eu disse, ema, 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 ninguém vai dar de ser feio. Agradeço também aos nossos convidados que estão junto com o Frei aqui. Segunda-feira a gente volta para falar sobre você que quer ter filhos e você não consegue. Muitas vezes, será que o problema é seu ou do seu marido? A infertilidade. Uma santa e iluminada sexta-feira, um grande renascimento no dia de hoje para cada um de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê na segunda. Tchau, tchau. Tchau.